O mutirão de limpeza inicia na segunda-feira nos bairros Veneza, Novo Horizonte e Cristorrei. Onde é uma área que tem um índice de mosquito muito grande e um índice também de pessoas contaminadas muito grande também. Os moradores devem deixar os entulhos na calçada em frente às moradias para ser recolhido pelas equipes de limpeza. Juliano pede ainda outros cuidados. Locais em que há acúmulo de água, atenção retobrada. Sempre está olhando atrás da geladeira, naquele dispenser de água que tem do desgelo, né? Olhando as calhas durante esse período de cada 10 dias, 7 dias, vamos dizer assim, 10 minutinhos por semana. Aí você fazendo a vistoria na sua casa, olhando caixa d'água, né? A própria coleta de água em ternas, em baldes, em garões de água tem que ser adequado, né? Tem que ter uma tela amarrada com uma borracha, uma fita, um arame em volta com uma tampa em cima para que não entre nem saia mosquito, né? Nesses locais. Após esses bairros, a ação será realizada em outros. Ainda será divulgado o cronograma. O índice de infestação é de 4,4 em Pato Branco, considerado alto. A única maneira de nós inibirmos ou diminuirmos a situação que a gente se encontra hoje é eliminando os focos do mosquito. Então não existe outra ação para nós podermos diminuir isso, né? Não existe só o fumacê, não existe só os agentes entrando nas residências e fazendo o trabalho deles, mas sim a colaboração da população em eliminar esses criadouros, né? De suas residências, comércio, etc. De suas residências, comércio, etc.